E tá com o meu pé, mas vamos só pra reter Sou do meu sangue, não dá o meu sangue Starta com o dia, eu sou do meu sangue Lama da pena, você me consiga Vem só que me ouvam e me chamam o acerto Essa me diz o afio familiar Quero dizer que a vida é a força, man É isso que eu vou mesmo a deixar-me Tente comer-me, mas te deixar-me Ei, ei, ei Odo tá ali, foco, soldados, além de riam Que eu não sou meu bebê, e eu naquilo Eu sou da nida pra uma chance, é da e-chá Monto meu prato, eu fumo outras, eu não sei Desar, você é o melhor, você vai vir comigo Que nem já vi de louco Essa baquete, eu não tô tudo bem, eu fiz Eu vou a unir, essa é a vida, toma Vem cá, me brilho, eu vou vir, ser a vista Chef, eu vou ser, enquanto eu dou uma peça Tentas costas, não sei, não anima Tentas matem, dizem, ei Eu sinto difícil, cala-feira, tem que ser, não Desi, sai, mandei, se sentir tão possível, Eu faço um banheiro, né? Vem cá, meus meninos, eu não vou bater Só o apetão, passa o que? Loco, eu vou deixar o trote, tem que lancer Vou deixar o que? Tentas costas, não sei Hoje sei, eu vou deixar o trote Tentas costas, não sei, tem que lancer Vem cá, eu vou deixar o trote Eu se encontro, você não consegue Não sei, eu vou deixar o trote Eu vou deixar o trote, tem que lancer Tudo bem, né? Rete, estame? Eu quis dizer que a gente Tchau. 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 Tchau.